Outubro, mês do horror, então nada melhor do que 25 filmes de vampiros nos mais variados estilos e gêneros, correto? Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Nocente, hoje é dia de vampiro, exatamente, vão ser 25 filmes pra vocês, inclusive tem um plus ali no final, e antes da gente iniciar eu queria dizer que sim, com certeza vão faltar inúmeros filmes nessa lista, mas eu gostaria muito de saber de vocês quais filmes vocês acrescentariam nessa lista também. Comenta aí, bora aumentar essas indicações, pode ser? E outra coisa, se vocês tiverem interesse em uma lista de séries, de vampiros no caso, obviamente, comenta aqui, bora trocar essa ideia, quem sabe eu trago esse vídeo. Bom, vamos começar? Ah, inclusive, depois dá uma conferida no link na descrição que tem dicas de livros e HQs nessa temática também. Então agora vamos começar, se tiver disponível em algum streaming, eu vou avisando, mas lembrando que streaming muda o tempo todo. A grande dica que eu posso te dar é que muitos, muitos mesmo dessa lista, já que é uma lista de terror, estão lá no Darkflix. Acho difícil não começar essa lista com Drácula, e com algumas ressalvas também, né? Por que ressalva? Porque o que mais a gente tem é a versão do Drácula. Então eu vou chamar a atenção aqui pra três adaptações que eu gosto muito, que eu prezo muito, mas pra contagem dessa lista vai ser só um filme, tá? Pra gente ter mais opções ali. Certamente Drácula, de 1931, com o Lugosi, precisa estar nessa lista, tanto por ter iniciado praticamente as adaptações oficiais do livro do Bram Stoker, como pelo próprio Lugosi, que é um marco do cinema, né? Ele, em específico, encarnou muito bem o papel que ele já vinha representando nos teatros. É um clássico que, assim, quem curte vampiro precisa conhecer, é a base, né? A história é o quê? Sobre o Conde Drácula que vai vampirizar o Renfield, e então ele vai pra Londres pra fazer mais vítimas. O Van Helsing é quem vai bater de frente com ele, com esse Conde Drácula. E aí, assim, ainda seguindo com Drácula, a gente tem o Vampiro da Noite, de 1958, que é uma boa adaptação da obra do Stoker também, acompanhando mais uma investigação do Van Helsing, que vai chegar até o Drácula, tá? Tem essa perspectiva levemente diferente. Um filme bem bacana, porque nem tem todo aquele... Não tem aquele mistério de quem é vampiro, quem não é, dos personagens. Aqui já começa com ele sabendo que o vampiro é aquela tal pessoa. O Christopher Lee é o Drácula e é excelente. E como terceira boa adaptação, eu indico Drácula de Bram Stoker, de 92, do Coppola, com o Hopkins e o Gary Oldman. Tem o Keanu Reeves, Arowana Hyder, enfim, mega elenco, boa atmosfera, boa fotografia. Eles distorcem praticamente a história original pra propor uma espécie de romance que não existe na obra original, mas dêem uma conferida. Tá, então agora a gente vai seguir com o Vampiro de 1932, do Dryer. Aqui ficou conhecido, na verdade, como Vampiro. Só isso. É sobre o Grey. Então tem esse cara chamado Alan Grey, que chega numa cidadezinha francesa, ele arruma um lugar pra dormir, e na hora de dormir ele dá de cara com um sujeito assim bem misterioso, que deixa ali um pacotinho na mesa falando pra abrir só depois que ele morrer, exatamente. Aí que o Grey começa a investigar, encontra um médico esquisito, uma velha senhora também, que é meio estranha, e pouco tempo depois o Grey testemunha o assassinato desse sujeito que tava lá no quarto dele no dia anterior, e descobre que tem um vampiro rondando a cidade, exatamente. E o filme tem umas técnicas que foram inovadoras pra época, obviamente, com uma boa atmosfera, um bom suspense, um excelente terror. Na época dividiu a opinião, mas hoje é um marco do cinema clássico cut. Ok? Vamos seguir então com Nosferatu. Não Poderia Deixar De Ser, que é um filme de 1922, eu acho que tá disponível no Look, no Alacarte também, no Pluto TV também, que conta a história do vampiro, o conde Orlok, que se apaixona por uma mulher chamada Ellen. O filme é uma adaptação não autorizada do livro Drácula, do Bram Stoker, com algumas mudanças ali na história, nos personagens, justamente pra evitar problemas legais. E eu, assim, particularmente eu amo essa adaptação, sério. A gente acompanha, na verdade, um agente imobiliário, que é o Hutter, e ele vai tentar vender aí uma propriedade por Orlok. A esposa desse agente é a tal Ellen, né? E, eventualmente, o Hutter, então, descobre que o Orlok é um vampiro, mas aí já é tarde demais porque o Orlok tá indo atrás da esposa dele, da Ellen. Também foi um marco do cinema expressionista alemão, e com muita razão, porque é de cair o queixo. O próximo é Vampire Hunter D, Bloodlust, que é um filme e anime lançado em 2000, e é, tipo assim, lindíssimo, sem palavras, a história sobre um mundo onde os vampiros dominavam à noite, né? Mas tem caçadores que têm ganhado muita grana matando esses vampiros e tá rolando um extermínio, praticamente. Bom, a gente acompanha o D, que é um caçador que é meio humano, ele é meio vampiro, então tem essa dualidade aí muito presente, esse conflito, né? Ele foi contratado porque uma moça foi raptada por um vampiro, então ele vai precisar ir atrás de quem fez isso. Não é muito novidade, digamos, em termos de história, essa dualidade, mas é um filme excelente. A trilha sonora desse filme é ótima, assim, de outro mundo. A história puxa bastante pra uma vibe gótica dos vampiros. Existe uma versão de 1985 que é boa, mas eu prefiro essa de 2000, tá? Então agora bora pro clássico, entrevista com o vampiro que tá disponível na Amazon e no HBO, se eu não me engano, se eu não me engano, é um filme bem famoso, baseado no livro excelente, da Ernie Rice, que é um livro realmente, assim, referência, né? Recentemente a gente teve uma série muito boa também que adaptou o livro, e a história é sobre o que? É sobre uma entrevista com o vampiro, né? O vampiro que praticamente ali vai contar o que aconteceu nos últimos dois séculos da vida dele, o que envolve, então, a gente conhecer o Lestat, o Louis, entender como eles viviam como vampiros, o que eles fizeram juntos e como praticamente eles criaram, adotaram a Claudia, né? Que é uma criança que foi transformada em vampiro também. Tem Tom Cruise, tem Brad Pitt, tem Kistern Durst, tem toda essa vibe gótica necessária, sombria, é uma boa adaptação, beleza? Vamos seguir com uma dobradinha, mais uma dobradinha, começamos pelo Deixa Ela Entrar, é um filme sueco de 2008, muito interessante, sobre um garoto bem frágilzinho, que ele é zoado na escola, sofre bullying e ele se apaixona por uma garota que não pode tomar sol e não pode comer comida normal. Pois é, essa garota dá uma força pro garoto bater de frente com quem zoa ele, mas a que custo, né? É um filme lento, beleza? Com cenas bem marcantes, eu gosto demais como eles lidam com esse romance proposto, daí então a gente tem, obviamente, a versão norte-americana, que é um remake bastante desnecessário, mas é relativamente bom, que foi lançado lá em 2010, pois é, dois anos depois da obra original. A história é praticamente a mesma, é com a Chloe Mortis, que eu gosto muito, é do Matt Reeves, e apesar de, sim, ser um bom remake, se precisar ver só um, vê o original, beleza? A gente vai sair desse filme que é um pouquinho mais lentinho, romântico, a gente vai pra uma comédia mais escrachada, que é O Que Fazemos Nas Sombras, um filme de 2014 com o Taika. Tá disponível no MUBI, tá disponível no Look, tem a série também que eu gosto muito, é um filme de comédia bem bobinha. Mas é assim que vale muito a pena ver, pra se divertir mesmo, pra dar risada, sem noiar, sacando as referências que eles fazem, sobre três vampiros que vivem juntos, e aí que o filme meio que desmistifica toda aquela pompa dos vampiros, vai mostrando as dificuldades da coisa toda, é bem bacana. Pra quem curte vampiro, mas não necessariamente quer um terror, é uma boa pedida, porque apesar da comédia, eles levam a série toda a mitologia dos vampiros, e aí, se você curtiu o filme, investe um tempinho também na série, que é bem boa. Bom, agora vamos de Fome de Viver, de 1983, disponível pra alugar na Amazon e na Apple TV Plus, que é sobre uma vampira que ela se mantém viva e jovem, sugando o sangue das pessoas com quem ela se envolve. Em troca, essas pessoas também não vão envelhecer se ela sugar sangue o suficiente deles, mas um dos caras com quem ela se envolveu, na verdade, tá envelhecendo rápido demais, é o oposto, é quase o exato oposto do que foi prometido pra ele. Então ele busca ajuda de uma doutora, e ele tem pouquíssimo tempo de vida, quando a doutora começa a investigação, né? Então aí ela encontra essa vampira. É um filme do Tony Scott, irmão do Ridley Scott, tem o David Bowie, que estrela esse filme, tem toda uma vibe meio gótica, meio onírica, com umas músicas bem interessantes, mas ele não deixa de ser um filme trash em alguns momentos, e ele é bem lento também, tá? Mas tem toda essa questão aí do envolvimento entre a doutora e a vampira, ou seja, um filme sáfico, que é bastante interessante. Já que tamo aí na vibe de romancinho gótico, pois é, vão pra Amantes Eternos, que é um que eu gosto muitíssimo, tem um vídeo aqui no canal, que consegue, ele consegue capturar muito bem essa vibe vampiresca, mas levemente modernizando isso, trazendo uma espécie de decadência, que é muito interessante, tá disponível na Amazon, é com a Tilda, é com o Tom Hiddleston, que interpreta um casal de vampiros casados há muitos séculos, há muito tempo, e a arte é praticamente o que mantém o interesse deles pela vida e pelo mundo, porque a arte sobrevive a tudo, correto? Existe um aspecto que aborda bastante a depressão de se estar vivo há tanto tempo, qual que é o propósito em prosseguir existindo, independente de qualquer coisa. O filme tem um ritmo um pouco mais suave, mas porque ele é contemplativo, as atuações são muito incríveis, a ambientação é muito boa, usando a decadência da cidade pra propor justamente essa decadência moral, humana, e não do vampiro. Então agora a gente vai de Garota Sombria Caminha pela Noite de 2014, mas assim, vamo com calma nessa indicação? Vamo, né? Porque ele é 880, e ele é forte, é tipo assim, é um 880 fortíssimo. Eu gosto muito do visual da ambientação meio noir dele, mas caso você vai assistir, vai mais na boa, sem pretensão. É sobre uma cidade meio misteriosa, com núcleo de personagens meio decadente, e uma vampira. Então, um garoto vai se apaixonar pela vampira, e é aí que eu fico meio dividido com esse filme, porque a construção atmosférica dele é excelente. Poderia ter sido um filme melhor aproveitado, mas tudo culmina num romance que não vale a pena. Não é um filme com estilo narrativo hollywoodiano, é um filme iraniano, então existe sim esse impacto cultural diferente. Mas agora então bora de Cronos, do Del Toro de 93, que tá disponível na Amazon. É a estreia do Del Toro em longas metragens, então você percebe o estilo dele, mas de um jeito bastante principiante ainda, tá? E a coisa com o Del Toro é o quê? É conseguir romper a realidade com o Fantástico, e ele traz uma perspectiva diferente sobre o vampiro aqui, e envolve dispositivos mecânicos, que é algo que ele sempre faz, que ele gosta muito. É sobre um objeto de ouro, que é o Cronos, que tem uma espécie de aranha no interior, e é capaz de dar vida eterna pra quem é picado pelo objeto, que recebe esse sacrifício de sangue, tá bom? Cronos vem de vencer o tempo, correto? Então, daí vem a correlação. Esse objeto acaba se perdendo durante os anos, chega até um vendedor de antiguidades, que acaba sendo picado, e aí ele vai rejuvenescendo, mas ele vai se perdendo na obsessão por sangue, que vai desenvolvendo dentro dele. É um vampiro diferente, mesmo porque a neta dele vai sendo uma bússola moral, muito importante pra jornada dele. E aí, com uma espécie de antagonista, tem um empresário querendo vida eterna também, beleza? A gente vai seguir com Bizante, Uma Vida Eterna de 2012, é do mesmo diretor de entrevista com o vampiro, mas é que ele não foi tão feliz assim. A princípio, o filme é sobre mãe e filha. A mãe é uma vampira, que morde a filha então, e a filha adolescente acaba deixando esse segredo da família vazar, e a ordem vampiresca começa a ir atrás delas, perseguindo elas. É um filme um pouquinho mais parado, com bastante flashback sobre o passado dos envolvidos, tem pouca ação, tem uma abordagem dos vampiros que é levemente diferente também, mas a atmosfera desse filme me agrada bastante, a ambientação, especialmente porque consegue transmitir muito de um conflito moral interno das personagens ao fazer o que elas têm que fazer. Eu acho que também é um filme meio 880 pra maior parte das pessoas. Bom, vamos partir pra Martin do Romero de 77. Pois é, o pai do zumbi já fez filme sobre vampiros, é um terror mais psicológico, ou até mesmo eu te diria que é um drama mais psicológico, tá? É sobre o Martin. Ele é um moço bem na dele, bem introvertido, bem confuso, assustado, que vai passar um tempo com um primo. E a real é que o Martin tem umas visões meio distorcidas sobre o mundo, assim, de um modo bastante literal, e o primo do Martin é um católico que acha que o Martin é um vampiro. Chama o primo de Nosferar a ter coisas assim. Então, a coisa toda fica mais no campo psicológico. Será que o Martin é realmente um vampiro, ou será que ele acredita ser porque ele é todo zoado, ele quer se sentir diferente de todo mundo, ou o problema, na verdade, é o primo dele que tem uma visão um pouco mais limitada do mundo. O filme vai misturando esses elementos imaginados com elementos reais, então você vai ficando meio perdido, meio paranoico no que pode ou não acreditar. Eu gosto muito desse filme, é uma excelente construção de filme. Olha, seguindo com uma abordagem vampiresca diferente, vamos de Vampir, filme de 2011. É sobre um cara não muito diferente do comum, ele cuida ali da mãe que tem Alzheimer, mas ele entra em salas de bate-papo pra caçar mulheres que são muito bonitas e potencialmente suicidas, pra ele beber o sangue delas. Ele tem, digamos assim, esse hobby, acreditando realmente que ele é um vampiro, e aí que com uma das moças, ele finge que vai cometer suicídio também, junto, pra atrair ela, pra essa emboscada. E assim, é um terror dramático, porque o personagem fica meio na bad, de fazer o que ele faz, mas existe uma compreensão da parte dele de livrar essas mulheres da vida que elas querem se livrar, e é uma abordagem curiosa, é uma boa abordagem. E agora eu quero te indicar Os Garotos Perdidos, de 1987, não deixa de ver, que tá disponível pra alugar na Amazon, na Apple TV+, se eu não me engano. É a vibe dos anos 80, é tipo assim, realmente perceptiva nesse filme, é bem incrível, é bem punk, é sobre uma mãe que muda pra uma cidade, com os dois filhos dela, e essa cidade tem muito adolescente que tá desaparecendo, e os dois irmãos vão descobrir que tem uma gangue de motoqueiros, praticamente, que tá se transformando em um bando de vampiros. Um dos irmãos se apaixona por uma moça que tá virando vampira, dessa gangue aí, e o outro irmão vai tentar impedir o irmão de virar vampiro também. Tem essa vibe adolescente rebelde, sabe? Tem uma comédia bem suave, bem dosada, com uma excelente atmosfera vampiresse, com uma trilha sonora bem boa, recomendo assim muito mesmo. Bora então com Carmilla, vampira de Karnstein, que é um filme de 1970, bom demais, é um clássico, a princípio é sobre uma condessa que tá viajando pra visitar um amigo doente, mas ela é uma vampira, e um general é quem vai oferecer uma estadia pra ela, um lugar ali, deixando ela entrar. É um filme bastante sensual, mas ele não é apelativo, apesar de que sim, tem nudez, ele é baseado no livro Carmilla, que foi lançado até mesmo antes do Drácula, tem algumas outras adaptações desse livro também, e esse filme, na verdade, ele faz parte de uma trilogia, a ambientação, o figurino, a trilha sonora desse filme é tudo de bom, apesar de que alguns personagens poderiam ser melhores aproveitados, desenvolvidos, mas eles acabam sendo meio que esquecidos no meio do roteiro, sabe? é do estúdio Hummer e que ele tem essa vibe de esquecer, ele é bastante artístico, mas às vezes ele esquece os personagens no churrasco, mas é bem bom, tá? É clássico, né? Seguimos então com Nadia, de 94, a Nadia é uma vampira romena que vive nos Estados Unidos e ela caça as vítimas na vida noturna. Ela tem um refuse também, até tem um Van Helsing que vai atrás dela, e por que? Porque o Van Helsing acabou de matar o Drácula e tá indo atrás dos dois filhos dele, sendo que um deles é a Nadia. David Lynch foi o produtor executivo desse filme, então tem o dedo dele ali, ele aparece rapidinho inclusive numa cena do filme. O filme tem uma trilha sonora bem foda, um preto e branco com pixel art, exatamente, que às vezes funciona e às vezes não. É um filme que expande bastante a questão do Drácula. Tem a Nadia, tem o irmão gêmeo dela, que seria sobrinho do Van Helsing, então tudo vai se correlacionando e comina na Nadia em específico. É um filme bem doido, que experimenta bastante, eu não vou mentir pra você. Bora prosseguir com a Dança dos Vampiros de 1967, que é uma comédia pastelona assim sobre vampiros. Tá disponível no Old Flix e é sobre o Ambrosius, que é o especialista em vampiros, ele é professor universitário, ele decide ir até a Transilvânia com o discípulo dele e lá ele vai aprender mais sobre vampiros. Ele vai caçar vampiros também. Mas obviamente a coisa toda vai sair de controle. O filme é do Polanski, pois é. Ele é o assistente do professor, que é um assistente mega medroso. É exatamente isso. Certamente não é o melhor filme do diretor, mas consegue divertir, ambientação também é bacana, o começo do filme é meio chatinho, não vou mentir, mas depois ele engrena e vai bem. Partimos pro próximo, que é a Transfiguração de 2016, que na verdade me lembra o Martin do Polanski. Se eu não me engano, tá pra alugar na Apple TV Plus. Me lembra o Martin, isso porque é sobre o moleque que é bastante problemático, que gosta muito de vampiros e ele conhece uma garota que também é bem estranha. E aí que os dois juntos vão vivendo entre a fantasia e a realidade. Esse filme tem uma pegada mais psicológica sobre essa questão do vampiro, tentando confundir o que é real, o que não é, deixando você paranoico, vivendo o tormento, alguns distúrbios também. É bastante melancólico, é bastante denso, o filme acaba sendo pesado devido a tudo isso, ele é lento também, tem vários simbolismos interessantes, tem diversas referências e acaba fugindo daquele tipo de vampiro que se popularizou, mas é bastante interessante. não deixem de conferir. Próximo da lista é Força Sinistra de 1985 que é uma doideira completa, tá pra alugar na Amazon. É sobre uma tripulação de um ônibus espacial que eles descobrem num cometa uma espécie de nave que tem aliens fossilizados e esses aliens parecem meio que morcegos. Pois é. E aí que esses aliens acabam sendo trazidos pra terra, péssima ideia, eles revivem e passam a se alimentar de força vital das pessoas, transformando as vitimas meio que em vampiros. E aí as vitimas vão vampirando por aí também. A solução parece ser encontrar esse líder dos vampiros no espaço, senão a terra toda vai ficar infestada, enfim. Tem uns efeitos interessantes. É um filme longo. É, eu lembro que ele é longo. Ele é meio que de baixo orçamento, mas a intenção é divertir. Já dá pra sacar pela premissa doidona, bem doidona, misturando esse terror com uma ficção científica, então pra quem curte é um prato cheio. A gente vai seguir com o Sede de Sangue que é de 2010, é mais recente, convenhamos, é do diretor de Oldboy e da criada que é o Park Shwank. É sobre um padre bem bacaninha que ele acaba se voluntariando pra um experimento é um experimento médico de pesquisa ali que acaba transformando ele sem querer num vampiro. E aí tentando reverter essa situação, ele vai se envolver com a esposa de um amigo. É um filme que a gente chama de espiral decadente em que esse padre bonzinho vai se tornando cada vez mais imoral. O filme demora um pouquinho pra engrenar, mas ele é interessante porque mistura diversos gêneros. É uma doideira nisso. Tem uns efeitos bem bons, uma trilha sonora que eu gosto demais. Eu sempre tô ouvindo, inclusive. Bom, vamos pra hora do espanto que não poderia ficar de fora, com certeza, tá pra alugar na Amazon de 1985. Ele tem uma sequência bem boa também. É sobre um rapaz, ele curte muito filme de terror. Daí, quando os vizinhos novos se mudam pra uma casa ali, tipo vizinha no caso, ele acha que essas pessoas são muito estranhas e se são estranhas, pra ele, são vampiros. É isso. Ele até chega a pedir ajuda de um apresentador que ele gosta muito de um programa de terror, mas o cara assim, não tá muito afim, não acredita muito em vampiro também e é meio covarde. Só que a mãe desse rapaz fica encantada com um desses vizinhos e convida ele pra entrar exatamente na casa dela, deixando ele entrar. Tem uns efeitos que obviamente são bem limitados porque em 1985, pela época, mas são bem interessantes. É um filme bem divertido, tem uma vibezinha um pouquinho trash, bem bacana. Ele aborda bastante, de um jeito bastante interessante a temática, tá? Próxima indicação é Anjos da Noite, de 2003. Eu acho que tá na Amazon Prime. Eu acho que ele é bem conhecido, né? Mas eu não consegui deixar de fora da lista porque seria injusto que é sobre um humano que acaba se vendo no meio de um embate entre vampiros e lobisomens que são os Lycans, Lycans. São duas facções rivais bem poderosas, mas então uma das vampiras passa a estranhar essa questão do humano tá ali no meio disso tudo e acha que os lobisomens podem tá perseguindo ele. O que seria meio estranho porque as duas facções mantém distância da humanidade então gera todo um conflito ali e o filme se constrói muito bem. É altamente nostálgico e mesmo depois de tantos anos ele não envelheceu mal. É uma franquia, tá? Mas eu gosto muito do primeiro e assim, dos demais eu não gosto tanto. Tem toda uma estética cyberpunk também que é muito interessante que era bem característico da época, né? Enfim, vale a pena conferir. E como penúltima indicação, pois é A Noite do Vampiro de 1970 que é um filme oriental que eu gosto muito. Não vá assistir o filme se apegando muito ao nome nacional que não faz muito sentido. Já foi traduzido também como A Boneca Vampira e é sobre um cara que vai encontrar a noiva numa mansão onde ela tava no interior do país, né? Mas chegando lá ele descobre que ela tava morta já fazia uns dias. E aí que ele desaparece também e a irmã dele vai procurar ele nessa tal mansão e ela acaba levando o noivo dela também. Mas obviamente tem algo bizarro rolando ali, né? Também tem uma abordagem de vampiresca um pouquinho diferente. Tem uma excelente atmosfera. Faz parte de uma trilogia que eu gosto, tá? Eu gosto da trilogia como um todo. Eu acho que o terror desse filme funciona muito bem não precisando ser mega doido pra isso. Ele não é exageradão, assim. Então, pra finalizar essa lista vamos de Renfield com certeza é recente sobre o lacaio do Drácula. O Drácula é interpretado pelo Cage. O Renfield é interpretado pelo Holt tendo umas referências bastante diretas ao filme estrelado pelo Lugosi, né? Praticamente uma reinterpretação. Mas a intenção aqui é do filme é criar uma sátira bem feita sobre como na verdade o relacionamento do Drácula e do Renfield é um relacionamento abusivo de chefe, de empregado. O Renfield ele tenta lutar contra esse lado monstruoso de si mesmo do Drácula também tentando encontrar ao redor dele um senso de humanidade mais apurado e aí que ele se apaixona por uma policial que luta contra a máfia. O filme ele é bem zoeiro tem um visual bom demais poderiam ter explorado melhor o Cage mostrado mas ele porque ele mandou muito bem nesse papel dá gosto de ver, né? O filme se perde um pouco nessa fórmula polícia, máfia mas ainda assim vale a pena. E aí que apenas como um plus já que é extremamente recente a gente tem o Conde que tá na Netflix que é uma espécie de realidade alternativa onde o Pinochet é um vampiro. Pinochet é um símbolo fascista e o filme é chileno então é como se ele tivesse sendo essa criatura maligna que suga tudo do país que não morre e que se sente mal compreendido. O filme acaba sendo irônico em vários momentos puxando pra uma comédia crítica bastante sutil e vale a pena conferir. Então finalizamos essa lista pois é rapidinho, né? Eu espero que vocês consigam aproveitar os títulos aqui se você curte listas inclusive confira a playlist aqui do canal que tem várias listas temáticas se você tiver afim de ver alguma lista específica por aqui pode deixar nos comentários que eu vou levar em consideração aproveita pra ativar o sininho então que aí você não perde as listas eu espero te ver nos próximos vídeos e até mais!